Vai, vai Meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por amor Sinto sua falta longe de você Sem os seus carinhos eu não vou viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Quem amou quem dá calor a esse pobre coração Se eu chorar, eu morro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por amor Se eu sofrer, eu morro é por amor Dente de cachorro Como é que faz? Eles pegaram direto Mas foi, nem saiu O cachê aí é 0,8 cento Né, desse baterista aí O cachê aí é 0,8 cento